E aí pessoal beleza estamos começando mais um vídeo estamos aqui no no tabuão na região do comércio aqui de salvador viemos aqui comprar um microfone lá pela aí para o canal é o que eu tô gravando agora aí para ver se melhora a qualidade do áudio e achou passagem a batedeira aí mas a pastilha de feio e a tipo que solto sei lá olha o que é isso galera a agulamentação do mototaxi já saiu edital para mais mil mil e oitocentas vagas eu acho vou colocar para vocês aí ao certo quanto as vagas são para quem quer se tornar mototaxista aqui em salvador bora e o a única coisa ruim é que para quem tá querendo se regulamentar agora e não tem o curso de mototaxi até que desembolsar aí o valor de 600 de 200 a 600 reais para fazer o curso tudo isso aí é por causa do associação das outras escolas que entrou aí com uma ação é mediante ao mediante não por intermédio do Ministério Público e vetou aí todos os cursos e aulas que o DETRAN vinha oferecendo gratuitamente para os condutores na primeira habilitação e para nós que queríamos fazer o curso de mototaxi mas ainda não está regulamentado em março se matriculou no curso que capacita para atividade oferecido pela EPTRAN a escola pública de trânsito que funciona dentro do DETRAN só que foi surpreendido pela notícia da suspensão das aulas para você para uma escola particular você vai ter que gastar mais ou menos de 500 a 600 reais é um curso que muita mototaxista estão sem condições no momento o problema é que sem o curso ele também não pode se credenciar a uma das as áreas oferecidas pela Prefeitura para atuar legalmente como mototaxista e aí ferrou para todo mundo e agora ninguém mais consegue fazer esse curso aí de forma gratuita efetou o pagamento agora horrível horrível a documentação são muitas mas menos do que foi na minha época né minha época foi muito documento gastei mais ou menos uns 10 reais só de xerox fora autenticação gastei 10 reais só de xerox você vê que a xerox aqui é 15 centavos 15 a 20 centavos né depende do local e eu gastei esse valor aí só de xerox 10 reais e a autenticação não me lembro galera não me lembro realmente não me lembro qual valor que eu gastei de autenticação mas coloca aí na média porque a média de 100 reais mais ou menos o valor que eu gastei de autenticação na minha época agora provavelmente deve estar mais barato para quem tá querendo se regulamentar e que entrou de ruim aí foi isso aí tem que pagar o custo isso agora tem que ser pago que era de graça agora que você pode tomar grandes medidas contra o ministério público e tentar conversar e convencer o ministério público que é um absurdo que está acontecendo porque é impossível que o mototaxista gaste dinheiro para trocar de moto colete então eu entendo a coca-pica taxas absurdas o áudio de não sei o que é o áudio de não sei o que é vistoria aqui vistoria ali e no final das contas ainda tirar a única coisa gratuita que tinha a única coisa gratuita que tinha nessa regulamentação era esse curso e aí tiraram o curso então o mototaxista já ia gastar mais de dois mil raios para se regulamentar agora tem mais 600 reais para satisfazer a vontade de lucros das autoescolas você acha que está tudo voltado em torno disso? eu acredito que sim porque não tem outra explicação estou querendo lucratividade para as autoescolas não é possível não é possível que uma escola porque que acabe a escola pública fecha a escola pública e bote uma escola particular eu vou eu vou colocar uma matéria para vocês ou vou falar sobre a matéria né porque hoje em dia é muito complicado você colocar matéria de imprensa aí de televisão aberta pois é sempre dá direitos doutorais então eu provavelmente vá é legal aí ó eu vou narrar para vocês o que eu vi nessa matéria né fala sobre a regulamentação e a outra que fala sobre o curso de moto taxista que foi barrado na impedido de ser feito o curso de moto lá no detran tem até um amigo meu que aparece nesse vídeo falando exatamente disso no caso dele é que ele é novo condutor conseguiu aí de forma gratuita o curso de moto e não pôde terminar por causa dessa ação do ministério público é por solicitação apenas solicitação das da associação das autoescolas prejudicando totalmente a gente aí que quer fazer um uma habilitação né com de forma mais barata ou até é mais barato você compra o laudo e só não paga autoescola que é o que leva a maioria do dinheiro né aplicado nós estamos na mão dessa galera aí a galera que manda desmanda na cidade referente a autoescola essas coisas não pode fazer escola pública e que você paga e aí e aí e aí e aí a pastilha de folha tá batendo muito e aí e aí e a galera bem disso aí o que foi buscando por aqui muito obrigado a você que assistiu vida até aqui se inscreve no canal se não for inscrito deixa aquele like maroto aí para ajudar o canal né daquela moral aí por favor pago o vídeo é que o mais é É só isso, valeu, tchau, tchau e fui.